o salve galera beleza canal aqui estou games a fita é nóis e hoje eu vim trazer quatro gamepad esse é os que eu tenho é os que eu comprei com meu dinheiro então posso falar o defeito de cada um para você sem preocupação aí de não ganhar mais nada beleza galera vaspe G2 da Flaid G6 do game server 2 igualzinho idêntico só muda a cor aí pega beleza e aqui eu vou te mostrar qual é o melhor gamepad para o Android e para o iOS beleza e qual gamepad que você não você não não deve comprar porque já desatualizou já tá desatualizado então não vale a pena você pode perder tempo com ele galera beleza então fica assim aqui o canal que isso game se você caiu de paraquedas se inscreve se você gostar aí do vídeo beleza tem mais vídeo de gamepad aí no canal só dá uma pesquisada se você não quiser perder nenhum conteúdo tá aí clica no Sininho compartilha o vídeo vai ajudar demais galera beleza então tá aqui o primeiro aqui ó que a gente vai começar aí pega o nove um zero zero cara enorme enorme velho só para você ter uma noção vou mostrar aqui ó esse aqui ó esse aqui é o meu iPad cara de lado só de lado né só para você ter uma noção de lado iPad velho é lógico que ele não vai caber aqui né mas ele é enorme é que tu qual a medida dele cara medida dele tá aqui galera ó medi aqui para vocês aqui aqui ó beleza só para ter uma noçãozinha de tamanho é mais ou menos aí ó mais ou menos 22 galera que eu não tô conseguindo abrir aqui vou tentar aqui isso tá aqui ó 22 centímetros de gamepad beleza mas você não deve comprar isso beleza galera não compre esse porquê porque já tá desatualizado né é um ótimo controle é um ótimo controle você vai achar muitos dele no mercado porque quem ainda tem ele vai querer passar ele para frente beleza mas você não deve comprar ele porque porque deixamos ele de lado entrou no mercado o upgrade né do 9120 igualzinho tem abertura total semelhante a esse aqui só que esse já vem com o Bluetooth 4.0 Beleza né o d-pad tá aqui e esse aqui funciona só com os principais né remapeadores que é o Octopus o Panda Beleza e o Panda Gamepad Pro se você quer jogar alguns jogos para não ser banido PUBG e outros aí que você não vai conseguir com a de mobile com esse aqui você não vai jogar Beleza só se você comprar o aplicativo Panda Gamepad Pro aquele que ativa pelo PC aquele que está aí na versão Beta e algumas pessoas estão reclamando Beleza então né esse aqui não esse aqui você já joga no iOS galera com Shutting Plus Beleza muita gente ouviu falar do Shutting Plus tenta né emparelhar o seu o seu gamepad modelo antigo no Shutting Plus mas depois não joga né esse é o mesmo caso do 9076 você não compre o 9076 que você não vai conseguir emparelhar ele no Shutting Plus Beleza então tá aqui galera diferença do vermelho para o azul atualizado bacana entrada aqui Type-C você pode olhar aqui é o tipo-c beleza carregamento aqui depois de carregado só jogar em umas 20 horas tranquilo sem precisar fazer um novo carregamento não de pede aqui para você tá fazendo aí o seu emparelhamento né se você apertar aqui home mais esse de pé do lado esquerdo da direita você vai emparelhar no Android beleza galera no Android ele só vai funcionar com o Panda e o Octopus né os principais porque eu falo do Panda e o Octopus que é o principal aplicativo beleza tem outros aí também mas esses dois é o principal já no iOS eu joguei com esse gamepad demais da conta beleza beleza Codemobile né o Call of Duty no iOS você vai utilizar o Shutting Plus perfeito lembrando que aqui é um interruptorzinho igual que igual se fosse um interruptor de campainha que você aperta e ele vai colocar de volta beleza esse também né e o aquele ali que tá desatualizado é da mesma forma beleza eu preferi jogar com esse aqui do que um G6 no iOS porque eu gostei mais do movimento desta alavanca beleza né da configuração do Shutting Plus então esse aqui se você tem um iOS dá para jogar com ele dá para jogar com ele né você vai ser mais ou menos feliz aí você vai ficar feliz na sua compra né mas você não vai ficar muito feliz muito feliz vai ser com outro então beleza agora se você comprar né vamos por essa parada aqui decidir comprar um G6 da GameSir tem um G6s que vem com a opção de vibrar beleza esse aqui é o G6 um gatilho extra coisa que esse aqui não tem beleza e vou te falar a coisa em faz falta se você puder comprar esse gatilho faz muita falta é o R1 L1 L2 beleza e os gatilhos são a mesma coisa ó interruptor galera isso aqui é um interruptor não tem aquele negócio assim se apertar aquela sensibilidade ali para você tá freando acelerando não tem não isso aqui é um interruptor já tá mostrando lá no site da GameSir porque eles decidiram trocar porque dura mais tempo a duração desse gamepad aqui com esses dois interruptores vai ser maior do que se fosse um sensor beleza ele vem aqui com seu joystick aqui também muito bom né outro botão aqui o C o Z YB A e X ao invés de ser aqui um de pad que funciona na mesma coisa também tudo igual beleza mas ele já vem com mais três botões aqui para você tá configurando tudo bem bacana G6 X2 eu devo comprar o G6 velho se você tiver iOS né você vai jogar aí com G Cruz sem ser banido você deve comprar você pode comprar você vai ser feliz também beleza é um ótimo gamepad bom acabamento a abertura dele é menor um pouco beleza vou tentar abrir aqui eu vou tentar aqui abrir só para vocês ter uma noção de abertura para vocês ter uma noção de abertura beleza cara esse é no máximo 16 e meio 16 e meio de abertura no máximo essa opção que foi mais acertada galera beleza porque tem mais abertura aqui mas vou tentar mostrar uma parada para vocês aqui ó né tentar em show pegar uma parada aqui vou mostrar que aqui na hora que você tiver carregando velho e aí tá complicado hein tá mostrando aqui para vocês né tá aqui né tá carregando beleza fazendo carregamento aqui né aqui você não consegue utilizar mas se você você falar não é que tu vou meter um fone de ouvido aqui que eu quero conversar com a galera também e seja não alcança o R1 aqui não de jeito nenhum você não alcança jogar assim não vai dar também que não vai ser legal você não vai ter uma jogabilidade boa beleza na hora que for carregar e for utilizar o telefone de ouvido ó só se a sua mão for gigante para você tá utilizando beleza a pegada galera quero mostrar antes de chegar aqui no no fly did a pegada com né pegada com essa opção aqui debaixo beleza a pegada pegada aqui você pegando aqui nessa parte firme é uma pegada muito boa que seja nesse gamepad também a pegada é excelente beleza né então vai fazer diferença na pegada na hora que você comprar aquele ali beleza agora se você vai comprar é que estou eu devo comprar para o Android G6 não é compatível com Android Android galera beleza a gente joga joga com certeza eu atualmente se não chegar a nova atualização para o G6 aí né para o game so world você vai ter que jogar com dele no game so world eu utilizo uma versão aí 3.5.5 beleza quem me passou essa dica aí foi o Michael aí do canal x2 games x2 gamepad beleza que ele tem um e ele joga e ele só conseguiu jogar também com a versão 3.5.5 a versão já tá lá para frente 3.8 3.7 sei lá que versão que é mas você vai utilizar ele só na versão 3.5.5 até vir atualização aí e quem sabe você consegue jogar no Android se você é para o Android galera beleza porque no Android você vai utilizar ele com game server word bacana só que né se você comprou ele e não tiver o remap a 2 beleza que é idêntico esse aqui do fly did que vem no apex tudo igual galera ó tudo igual né então se você tem o G6 e tem o G6 para o Android e não tiver o remap a 2 apesar que já vem uns G6 aí que tá tá vindo com o remap a 3 não conheço então não vou falar beleza né mas se você não tiver o remap a 2 você não vai conseguir jogar a maioria dos jogos no Android na versão antiga até apareceu outra versão mais nova que você vai conseguir jogar no Android aqui com G6 beleza então tá aí falando aí do G6 para o iOS perfeito você vai utilizar o games award beleza e esse não é o melhor x2 eu vou ficar feliz com a compra desse gamepad cara você vai ficar bastante feliz se você utilizar o iOS beleza no Android você vai ficar feliz então tá aí galerinha então vamos partir para o melhor aplicativo para o melhor gamepad que o x2 games acha que é beleza então tá aqui fly did Vasp 2 beleza de uma mão só botão B e A botão Home liga e desliga aqui aqui beleza botão L1 e L2 e além desses botões galera vem mais um mas olha só que bacana cara essa capinha que vem nele eu acho que todos os gamepad deveria vir uma capinha né galera vem aqui uma chave extra aqui um gatilho extra também vem aí um uma cabeça extra e do joystick todo gamepad deveria vir uma capa dessa para para proteção e para viagem né cara beleza aquela cabeça galera é para isso aqui ó só você puxar aqui ele sai você põe a posição correta tá vendo tá errado aqui você procura a posição corretinha que tiver aqui e você pode tá trocando essa cabeça esse aqui é uma chave extra que vai aqui para trás beleza né você tá jogando com esse dedo aqui na hora né da parada beleza galera mas antes de comprar esse gamepad você tem que ter uma informação bastante acertado porque senão quando chegar esse gamepad que é o melhor gamepad com o melhor aplicativo para remapear as teclas de sempre desde que seja de uma mão ou normal de duas mãos beleza beleza é o melhor é o fly did game center você vai tá comprando aqui o fly de de vasp 2 ou então o apex apex beleza de duas mãos galera antes disso aqui tem que lembrar que isso aqui o máximo é 8.6 se o seu telefone for mais de 8.6 não vai caber aqui beleza agora antes de comprar o que que você deve saber velho deixa eu tirar aqui esse gatilho aqui pegar aqui ó aqui é onde a gente tem a parada de fazer o carregamento e essa parada aqui é o mesmo do que esse ativador ou remap que vem no g6 que vem também não você tem que comprar separado ou o mesmo que você vem no apex né em outro gamepad da fly did beleza esse ou esse é igual você pode usar esse aqui para ativar também no seu celular ou esse é a mesma coisa aqui beleza ó das gay galera só que esse gamepad tem um problema se o seu celular celular não for type-c isso para o android galera beleza e for aqui ó micro sd quer dizer micro usb é micro usb galera beleza já não vai dar certo aqui porque tá vendo aqui a diferença né então você não vai conseguir utilizar por que eu tô falando isso porque a primeira vez que você for utilizar esse gamepad no aplicativo no app da fly did ele já vai pedir para você conectar essa parada no seu celular beleza para ativar todos né as opções de remap ele para tá melhorando a estabilidade do do app no seu celular lembrando que é o melhor aplicativo que tem no mercado é o da fly did beleza e o que é que isso game sugere para você se o seu conectou é o micro usb aprendi agora beleza e você vai ter que comprar uma parada dessa aqui para comprar uma parada dessa aqui semelhante a isso para você tá conectando no seu celular isso aqui é só um exemplo eu separei aqui galera vou até deixar o link desse aqui não sei se presta não sei se funciona mas é só para mostrar olha isso aqui ó tô aqui na inglaterra só dando uma pesquisada tá aqui no é no mercado livre e ele tá cobrando 7 reais de frete isso é só um exemplo galera beleza o que tem aqui naquela naquela ponta dali ó micro sb né para um type-c fêmea galera tem que ser fêmea beleza se não for fêmea não vai dar certo por quê mostrar aqui ó porquê galera isso é só um exemplo para ficar bem explicado tem gente que é meio burro igual eu beleza esse aqui ó esse aqui é o macho ó é o mesmo que vem aqui beleza eles esse aqui tá pronto para entrar no seu celular beleza ó não entra macho não entra nada aqui beleza então não se você for comprar né esse é o macho esse é o que engata no seu celular beleza não que você for comprar né você falar não vou comprar o meu é micro sb mas eu vou comprar na mesma você tem que comprar uma fêmea galera beleza eu tentar mostrar tá vendo é o que vem aquela linguinha ali aqui pra fora beleza porquê né porque aqui ó ó e aqui o micro sb de saída macho né o micro sb macho que é o que vai engatar no seu celular e type-c fêmea fêmea que é o que vai receber ó travou caramba ipad em que é isso que é isso que é isso travou mesmo beleza mas é que ó o type-c fêmea que você tem que comprar fêmea para micro sb macho beleza porque se você se enganar nessa parada você vai chegar e não vai conseguir colocar aqui você vai falar foda-se né que burrada beleza então tá aí bem explicadinho galera bem explicadinho para você adquirir esse essa parada agora se o seu celular já é com o type-c que é o tipo c aí você já não compra nada galera beleza só se você tiver o seu celular com micro usb que você precisa comprar um adaptador vou deixar o link desse dessa parada aqui para vocês na descrição só para vocês ter uma referência lembrando que você você deve comprar pelo menos dois né que isso deve ser baratinho compra dois um de marca diferente um do outro beleza e pelo menos assim se um não der certo o outro dá mais uma coisa se você encontrar esse mesmo produto aqui mas com cabo galera de cabo assim eu te falo é melhor beleza porque na hora que você for colocar aqui ligar no seu telefone você vai ter espaço galera beleza porque assim ó ó só um exemplo essa parada é para você vir com o telefone assim e colocar aqui olha já é a medida certa galera quase apertado agora se você comprar um de cabo assim ó um exemplo né vamos dizer que você conectou aqui aí você vai ter o cabo você tá mexendo ali beleza fica assim galera se você gostou da dica né deixa nos comentários e comenta o que você achou do vídeo que que você acha de cada gamepad se você tem um gamepad desse ou um g6 ou 90 20 né 91 20 esse é o esse é o flyDivasp2 beleza se você tem algum desse gamepad ou outro de uma mão deixa no comentário aí fala a sua experiência beleza e é nóis na fita se inscreve no canal se você gostou deixa o like e compartilhe também Fica assim, um abraço, Texto Games, galera Fui Nada mais do que o Melhor Gamepad de sempre Com o melhor Aplicativo de sempre, galera Beleza? Tchau, tchau